E o André Mendonça fez o seu primeiro despacho como ministro do STF. E você deve estar pensando, nossa, Tiago, o André Mendonça deve ter protegido o Bolsonaro em algum assunto. Ele foi lá pra isso, foi indicado pra proteger o Bolsonaro. Não, se você se enganou, o Partido Novo fez um requerimento contra o fundão eleitoral de 5 bilhões de reais, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, e que foi sancionado pelo Bolsonaro. Isso caiu com o André Mendonça. Quando caiu com o André Mendonça, todo mundo pensou, o André Mendonça vai simplesmente arquivar. Não. O André Mendonça pediu explicações à Presidência da República, à Advocacia Geral da União, e depois ao Parlamento, à Câmara e ao Senado, sobre o fundão. Ou seja, pediu explicações ao Bolsonaro e falou que não vai arquivar. Ele já deu sinal dizendo que vai mandar o STF votar em colegiado. Ou seja, os 11 ministros do STF votarem se fundão eleitoral pode ou não pode. Olha, pense em alguém que deve estar irritado hoje, é o Bolsonaro. Ele está irritado mesmo. Sabe por quê? O Bolsonaro se irritou com o André Mendonça e resolveu descontar no Barroso e no Alexandre de Moraes. Ele xingou o Barroso, xingou o Alexandre de Moraes, falou que os dois querem que o Lula vença a eleição. Tudo isso porque o Barroso fez um... Ele escreveu um artigo para um veículo espanhol em que ele detona o Bolsonaro e os bolsonaristas. Eu vou falar dessa briga Bolsonaro contra o STF. Novamente, olha, as coisas vão se repetindo no Brasil, hein? Novamente, só que quanto mais eles brigam, eu vou falar, nessa briga eu torço para a briga. Porque quem perde a briga é o Bolsonaro. Então quanto mais eles brigam, pior para o Bolsonaro. Eu vou falar disso, mas antes, uns segundinhos. Se você é fora Bolsonaro e quer ver a casa cair para o Bolsonaro, você quer ver o Bolsonaro ser bem enquadrado por eles até que ele perca a eleição e vá preso? Então inscreva-se aqui no canal. Ó, Bolsonaro indicou o André Mendonça para o STF. Ele começou a dar algumas entrevistas depois que o André Mendonça foi aprovado. Vamos lembrar, o André Mendonça, candidato do Bolsonaro ao STF, foi aprovado com amplo apoio dos lavajatistas. Aquele pessoal da Lava Jato, aliados do Sérgio Moro, todos eles deram amplo apoio ao Bolsonaro. Também teve muito senador que é de oposição, como Elisiane Gama, Omar Aziz, esses aí que até na CPI da Covid a gente via, eles iam para cima do Bolsonaro, que chegou na hora H, todos eles, Simone Tebet, que chegaram e falaram não, temos que dar um voto de confiança ao André Mendonça, lembra disso? Todos eles se venderam, mas se venderam assim, de uma maneira covarde, e deixaram o André Mendonça se tornar ministro do STF. Quando ele virou ministro, eu vim aqui no Plantão Brasil e eu falei uma coisa disso. Olha, eu dou no máximo dois anos para o André Mendonça trair o Bolsonaro, mas ele não vai trair não, ele vai trair bem traído. Não vai ser aquela traição que você vai falar, nossa, é uma decisão ou outra contra. Não, ele vai ferrar o Bolsonaro bem ferrado. Dois anos é o prazo máximo que eu dou. Passaram aí, passou um mês e meio. Tá, o André Mendonça se tornou ministro do STF e o Bolsonaro começou a dar algumas declarações que, ao meu ver, são problemáticas, até para a relação dele com o André Mendonça. Ele começou a dar declarações assim de como se ele fosse o pai do André Mendonça e o André Mendonça fosse uma criança de cinco anos de idade. Ele falava, olha, na questão do marco temporal das terras indígenas, o André Mendonça é contra. Eu já falei, ele é contra. Porque eu já mandei e tudo mais. Ele meio que deu a entender o que ele manda no André Mendonça. Não é seguro um presidente que acabou de indicar o ministro do STF dar declarações dizendo, ó, ele tem opinião tal. O ministro fala por si, ó, deixa o ministro falar a opinião dele nos autos. Não precisa ficar adiantando decisão do ministro, porque pega mal. Pega tão mal que vai chegar o momento em que o ministro vai falar, olha, eu não concordo com isso e ele vai dar uma decisão contrária só para mostrar que ele não é pau-mandado do presidente. Até porque o ministro do STF não depende mais do presidente para nada. Ele já foi indicado. Não tem como desindicar o André Mendonça. Não tem como pedir o impeachment dele só porque ele não obedeceu o Bolsonaro. Não tem. Então fica ruim. Ele deu várias declarações com opiniões do André Mendonça. Ele deu uma declaração faz três, quatro dias, dizendo, olha, agora temos aí 20% nosso na STF. O André Mendonça e o Cassio Nunes são uma esperança para o povo brasileiro. Ou seja, uma esperança para os bandidos bolsonaristas. Porque ele é bandido e ele indicou lá os dois. Tem até um vídeo do Bolsonaro sem saber que estava sendo gravado, dizendo, ó, você sabe quanto custa uma indicação para o STF. Ele ia falar ali de crimes, de quanto ele vende uma indicação para o STF. Mas aí ele percebeu que estava sendo gravado e parou. Tá. O André Mendonça como ministro do STF, ele recebeu, por sorteio, foi direcionado a ele um protesto do Partido Novo. Vamos lembrar, o Partido Novo é um partido de pessoas ricas. É um partido que sempre apoia os mais ricos. Em qualquer votação, por menor que seja essa votação na Câmara dos Deputados, o Partido Novo ferra as pessoas mais pobres. Tem votação que eu vou falar, até os partidos da direita neoliberal, eles têm um posicionamento que eu falo, ó, aceitável. E o Partido Novo não. É sempre inaceitável o posicionamento deles. Aí o Partido Novo é contra o fundão eleitoral. Por que eles são contra o fundão eleitoral? Bom, 5 bilhões é um valor gigantesco. Assim, um valor escabroso para um fundão eleitoral. Mas, por que o Partido Novo é contra? O Partido Novo é contra porque se não tem fundão eleitoral, o que acontece? As campanhas serão financiadas pelos próprios candidatos. Como o Partido Novo é o Partido de Gente Rica, eles serão o partido que mais vai ter dinheiro para a própria campanha. Então é isso que eles querem. Que aí eles elegem mais deputados, mais senadores, mais... Enfim, eles elegem mais parlamentares. E aí eles, elegendo mais parlamentares, vão ter mais tempo de TV, vão ter mais atribuições, vão ganhar mais. O partido que elege mais, ganha mais. Ok, até o fundo partidário também ganha mais, de acordo com o número de parlamentares eleitos. É isso que o Partido Novo quer. Então, a esquerda sempre foi a favor de algum fundo eleitoral, exatamente para que as campanhas não precisem ser financiadas por pessoas ricas. Porque se o financiamento privado de campanha, ou seja, empresas, darem dinheiro a candidatos, se isso é proibido, então a gente já parou uma parte da corrupção que acontecia no Brasil, que eram grandes empresas, empreiteiras, JBS e tudo mais, eles financiavam campanhas de centenas de candidatos a deputado, a senador, governadores, prefeitos, tudo mais que você imaginar. E aí, eles cobravam. Ó, te dei 100 mil na campanha, te dei 200 mil na campanha. Agora, quando tiver um projeto de lei, você vai votar o que eu quero, porque senão na próxima, daqui quatro anos, eu não te dou o dinheiro. É isso que acontecia e você tinha centenas de parlamentares de aluguel. E assim, não só na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Estou falando em... E são projetos que a população não fica nem sabendo que estão sendo votados. Também nas assembleias legislativas, em Câmara de Vereadores, muitos parlamentares de aluguel, prefeitos de aluguel, governadores de aluguel, a gente foi sustentada por empresário. Parou, não existe mais isso. Como não existe mais isso, o que aconteceria? Candidato que é rico ia ter muito dinheiro, por exemplo, um Dória. O cara é bilionário. Não importa se o dinheiro dele foi conseguido legalmente ou ilegalmente. Esse cara é rico, ele vai falar, Ah, eu posso investir quanto eu quiser na campanha. Isso a gente ri que ia ser eleita. Então, se você tem um fundo pra dar pra todos os partidos, pra eles investirem na campanha, torna a coisa mais igual. Claro que não, cinco bilhões de reais, né? O Brasil em crise, toda essa desgraça acontecendo. Tá. O Bolsonaro, ele e o Arthur Lira, eles negociaram a favor disso. Tentaram fazer um acordão, tudo mais. Usaram o verbo do Bolsolão pra aprovar aquilo. Ok. Partido Novo é contra, entrou no STF. Caiu no André Mendonça. O que que todo mundo imaginou? Todo mundo, eu digo, eu, o próprio Jair Bolsonaro, com certeza, o pessoal do governo. Ó, caiu no André Mendonça. O André Mendonça não vai nem dar andamento. Ele vai simplesmente falar, ó, improcedente, eu indefiro aqui. Partido Novo, tchau. Está arquivado. É isso que todo mundo esperava. O André Mendonça foi indicado pra isso. O que que fez o senhor André Mendonça? Falou, não, não vou arquivar nada. Pelo contrário. Eu não apenas não vou arquivar, como? Eu não vou nem decidir isso sozinho. Vou mandar o plenário do STF decidir. Onze ministros vão votar. E aí, o resultado que sai não é culpa minha. Eu sou um voto só de onze. Quer dizer, em vez de ele matar no peito como ele foi indicado, não. Ele jogou pros outros. E aí ele falou, eu quero explicações do governo Bolsonaro sobre isso. Ele tá expondo o Bolsonaro. É uma pauta extremamente impopular. Eu dei essa explicação aqui de por que que tem que ter fundo eleitoral exatamente pra que os mais ricos não sejam eleitos sempre. Mas essa explicação, pra você explicar isso pra uma pessoa que é mais despolitizada, demora que a pessoa vai falar, não, mas é dinheiro público, não sei o quê. Dinheiro tem. O problema é que gasta-se dinheiro em muita coisa. O Brasil dá bilhões e bilhões. Quando eu falo bilhões, eu tô falando um, dois, nem dez. Dá quinhentos, seiscentos, setecentos bilhões por ano pra banqueiro. Dá, em 2020, um trilhão e duzentos bilhões deu pros bancos. Aí depois o Brasil continua pagando uma dívida pros bancos, que é uma dívida que nunca teve auditoria, ou seja, a gente paga uma dívida que não existe, parte dessa dívida. Aí, 16 bilhões pra deputado e senador roubar pelo Bolsolão, quer dizer, pra roubar, pra roubar toda essa verba, 16 bilhões. Então teria de 5 bilhões pra fundo eleitoral? Não tem, na verdade, porque, bom, tem, arranjaram lá o dinheiro, mas é um escândalo, na verdade, por conta da situação do Brasil. Se o Brasil fosse um país que tava evoluindo, as pessoas têm emprego, tá todo mundo melhorando de vida, tem verba, tá investindo em saúde, investindo nisso, investindo naquilo, ninguém ia ligar. Só que não tá. Essa desgraça aí que tá o Brasil, pessoas votaram no Bolsonaro pra tirar o PT, tá aí a desgraça. Tá. Enquanto isso, o Bolsonaro ficou irritado com o André Mendonça, E ele leu, ontem, artigo do Barroso. O ministro do TSE e do STF, Luiz Roberto Barroso, escreveu um artigo pra um veículo espanhol. E nesse artigo, ele, como ministro do TSE, do STF também, mas aí mais do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ele começou a falar sobre milícias digitais, fake news, tudo mais, ele falou, olha, o aparecimento de milícias, ele começou a falar que o aparecimento de milícias digitais foi o que proporcionou que governos fascistas, governos autoritários, governos extremistas, gente racista, conseguisse ser eleita. Quer dizer, tá fazendo uma clara alusão ao Bolsonaro. Aí ele fala que essas milícias digitais têm que ser coibidas, têm que ser criminalizado, que essas milícias enganam as pessoas com fake news, que aí eles disseminam mensagens racistas, fascistas, tudo mais. E aí ele desceu a lenha no Bolsonaro. Rio Branco, Acre. Aqui um trecho lá no Acre, eu vou mostrar outro trecho aqui, ó. O Bolsonaro não, o Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. O Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu, e o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o Brasil inteiro pede fora do Bolsonaro. E o cantão Brasil vem aqui denunciar, esse desgoverno tem que acabar. O cantão da Silva, aqui nós... E aí E aí